Você moraria num prédio que não lhe cobrasse aluguel, nem IPTU, nem água, nem esgoto, nada? Que prédio é esse? Ah, está interessado? Então, venha comigo. Vamos conhecer o edifício Balança Mas Não Cai. Vamos seguir em companhia deste nosso amigo aqui, que levou tantas alegrias, tantas emoções a milhões de brasileiros entre os anos 40 e 50. É o modelo Philips. Observem as linhas mais angulares, que tendência do período. Bem, vamos começar a nossa visita ao edifício Balança Mas Não Cai. Logo após a abertura da Avenida Presidente Vargas, aqui no centro do Rio de Janeiro, vários cortiços precisavam ser demolidos, casas antigas, para dar espaço a novos arranha-céus que viriam surgir naquele período. Na altura da Praça 11 de Junho, na esquina com Rua de Santana, surgiu um grande prédio de salas e apartamentos. Mas o povo jurava que o prédio estava torto, o que os engenheiros construtores negaram. O caso é que o carioca começou logo a chamar o prédio de Balança Mas Não Cai. Mas o fato é que o prédio está lá, até hoje, firme e forte, abrigando famílias e escritórios. Em 1951, quando o genial Maxi Nunes apresentou à direção da Rádio Nacional do Rio de Janeiro o projeto de um programa humorístico que marcaria a época no velho rádio, o nome já estava escolhido. Edifício balança, mas não cai. Campeão de audiência, às sextas-feiras, às 20h35 pela Rádio Nacional, tapando o buraco deixado pela PRK30, que o pessoal foi para a Tupi, já que os criadores Lauro Borges e Castro Barbosa haviam se transferido então para a Rádio Tupi, como nós contamos no episódio 9, lembram-se. E assim, no início de 1951, numa sexta-feira, às 8h35 da noite, as vozes de Afrânio Rodrigues e Brandão Filho entram no ar. E com ele, pela primeira vez, o programa que se tornaria famoso por quase duas décadas. Maxi Nunes chamou o Paulo Gracindo para ajudá-lo. E no decorrer dos anos, produtores e outros produtores se incorporaram ao projeto de Maxi Nunes. O programa Balança, mas não cai, inovou em vários aspectos. Introduziu, por exemplo, o formato de um narrador, que foi seguido por outros produtores da Rádio Marim Kveig, da Rádio Tupi. Eram pequenos quadros vividos por moradores muito divertidos. E esse programa, de imediato, caiu no gosto popular. Incorporavam na vida real frases, bordões, ditos populares. Por exemplo, a expressão, tudo é lucro, tudo é lucro, muito utilizada nos anos 50, se originou no edifício Balança, mas não cai. Quadros do programa interpretado pela dupla Emma Dávida e Wellington Botelho. Mas um dos quadros mais famosos do edifício Balança, mas não cai, era a visita do primo pobre ao primo rico. Expressões como, você que é feliz, e o outro respondia, felicíssimo. Ou esta, a situação não está nada boa. Também surgiu no edifício Balança, mas não cai. E aquele parente muito rico torna a receber a visita daquele parente muito pobre. No balança mais não cai, havia um torcedor rubro negro, fanático, chamado Peladinho, que vinha de Pelada, Peladinho, interpretado pelo Germano. Era assim que o Afrânio Rodrigues anunciava o Peladinho. Vamos recordar. Peladinho, não consegue esquecer a perrota do estresse carioca. Ilustríssimo, excelentríssimo, senhor doutor Zezé Moreira. Embora poucos saibam, a expressão Mengo, tu é o maior, a expressão Mengo, foi cunhada no programa e se imortalizou. Mengo, corruptela de Flamengo. Tudo surgido no edifício Balança, mas não cai. Vamos ouvir. Que gol que tu perdeu. Por isso é que a torcida toda cantou quando tu pegou a bola. Tô mole-mole pra chuchuchutar. O Santos de São Paulo salvou o gol milagrosamente. O programa era dirigido por Floriano Faisal, que também era o diretor do departamento de rádio-teatro. Aqui está o Floriano ao lado de Vitor Costa, diretor da Nacional. E figura importante o Vitor Costa na história da emissora. Trouxe o rádio-teatro pra Rádio Nacional. A gente vai chegar lá. Na noite de estreia do Balança, mas não cai, todo o elenco estava vestido a rigor. Nesta foto colhida no dia estão Germano de Oliveira, que era o Peladinho, Floriano Faisal, diretor do programa, Brandão Filho, primo pobre, Alfredo Viviani, Paulo Gracindo, o primo rico, Ítala Ferreira, Nilza Magrassi e a impagável Ema Dávila. Até a Orquestra da Nacional, sob a regência do maestro Hércule Vareto, trajava rigor. Isso para vocês avaliarem a importância que a direção da emissora deu ao lançamento do programa Edifício Balança, mas não cai. Este programa era patrocinado pela Perfumaria Mirta, fabricante dos produtos Eucalol. O Edifício Balança, mas não cai foi o primeiro do rádio carioca a ser reprisado em gravação. Então quem perdia a transmissão original no dia, na sexta-feira à noite, podia ouvir o programa no sábado, às duas horas da tarde. Coisa muito rara na época, porque as gravações de programa eram muito difíceis. Mais tarde, o grande teatro Orniex, que ia ao ar às sextas-feiras, às 22 horas, também passou a ser reprisado em gravação aos domingos. Era uma novidade numa época em que toda a programação era feita ao vivo. Max Nunes escreveu Balança até 1952, quando aí ele retornou à Rádio Tupi, de onde saíra em 1948. O Edifício Balança, mas não cai conheceu outros produtores, como Dinarte Armando e Meira Guimarães, mas sempre a quatro mãos com Paulo Gracindo. Paulo Gracindo nunca saiu da redação do programa. Nos anos 80, surgiu a versão televisiva, mantendo alguns quadros e surgindo outros. Mas os primos rico e pobre continuaram a se visitar e a provocar riso na audiência. Pois é, e eu repito a pergunta que fiz no início deste episódio. Você moraria num edifício como o edifício Balança, mas não cai? Eu não, nem de graça. Mas os moradores desse prédio, muito louco, mas divertido, viveram em lares brasileiros durante muitos anos. E até hoje estão presentes na lembrança de muita gente. Graças a este aqui, olha. O velho rádio. Gostou? Manda para os amigos. Gostou? Bota o like. Gostou? Bem, inscreva-se. Nosso objetivo é preservar a memória do nosso rádio. E isso vai me deixar felicíssimo. Gostou? 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 Legenda Adriana Zanotto